Música Trago no meu peito uma dor Maldição só pode ser amor O que fiz no fundo para merecer A loucura de tanto te crer Ela não sabe ainda essa mais linda Aquela que eu sempre quis Tu vais ser a estrela do meu guião O que não dá-te um final feliz Vou levar-te a contar as estrelas Pantilhar-me o fome de ser De mãos dadas passear nas moelas Que vão dar ao cais do meu ser Se eu encanto tudo a me encorajar De joelhos vou querer saber Aceito o meu amor para sempre Só contigo é que eu quero Contigo é que eu quero viver Sei que não sabes de nada Não, nem sequer que escrevo para ti Gastou uma noite um sorriso teu Para mudar tudo a partir dali Nem sequer gastar de mim Nem sequer gastar de mim Não é o fim Passo a passo vou te conquistar Vou fazer dos meus dias uma canção E um refrão espaço para te amar Vou levar-te a contar as estrelas Pantilhar-me o fome de ser De mãos dadas passear nas moelas Que vão dar ao cais do meu ser Se o encanto tudo a me encorajar De joelhos vou querer saber Aceito o meu amor para sempre Só contigo é que eu quero Contigo é que eu quero viver Ela não sabe ainda És a mais linda Aquela que eu sempre quis Tu vais ser a estrela do meu guião Porque não dá-te um final feliz Vou levar-te a contar as estrelas Pantilhar-me o sol a nascer De mãos dadas passear nas moelas Que vão dar ao cais do meu ser Se o encanto tudo a me encorajar De joelhos vou querer saber Aceito o meu amor para sempre Só contigo é que eu quero Contigo é que eu quero viver Do que eu quero viver Comunda-me o sol aотрona Esc skeptia o meu giro Suficiente o meu velho Eu quero viver